Saudações pessoal! Vocês já ouviram falar no canteiro que economiza água? Uma ótima ferramenta para cultivar seus vegetais durante o verão do semiárido? Bora lá aprender? Bom dia Paulinho! Bom dia Rosa! Bom dia! Bom dia Magil! Diga lá o que vocês estão aprontando aqui? Um canteiro para economizar água. Vocês estão fazendo um canteiro aqui de economizar água? Isso! Interessante! Rosa conte mais aí faz favor. A gente cava a vala. Cava a vala. Aí coloca o plástico. E coloca um plástico. Para que serve esse plástico Paulinho? Para não deixar a água sumir na terra. Ah então toda a água que põe aqui agora fica preso dentro desse plástico. É! Então as plantas do canteiro vão beber toda essa água. É! Interessante! Bom demais! Mas e aí? Como é que a gente rega esse canteiro Rosa? A gente coloca os canos aqui. Aí tem os buracos nele aí. Aí a gente coloca a água aqui nesse cano. Ah! Então a água vai no cano. E aí tem os furinhos do lado do cano e a água espalha e molha o canteiro de baixo para cima. De baixo para cima. Entendi! E aí? Mas o cano não entope não? Não! Por isso tem a telha para botar em cima. Ah! Tem umas telhas que vão em cima do cano protegendo. É! Então a terra fica em cima das telhas que protege o cano e a água sempre molha o canteiro de baixo para cima. É! Ah! Estou curioso! Ô Magil! Você mostra para a gente aí como é que rega esse canteiro então. Faz favor! Ah! Joga a água aqui no cano e o cano espalha toda essa água por todo o canteiro. E vai molhando de baixo para cima. E por que é bom molhar de baixo para cima? Porque conserva. Conserva a água. Então protege do sol, evapora menos. Menos sempre. E essa palha serve para quê? Para proteger o solo do sol. Entendi! Então a palha protege, a água vem por baixo, então economiza muita água. Que maravilha! Mas diga lá, como é que a gente sabe quanto de água tem que pôr ou não tem que pôr? Quando a gente olhar aqui no cano que vê a água, aí pode parar. Ah! Paulinho, como é que está aí o nosso cano? Dá uma olhada por favor. Tem um pouco lá no fundo. Ah! Já dá para ver que tem água no fundo. Tá. Então não precisa mais pôr água, é isso? Entendi. Então se estiver seco? Põe água. Aí põe água. Que maravilha, hein? Então é o canteiro de economizar água para usar no verão do semiárido. hein? Uma ótima ferramenta para trazer abundância para o sertão. Feito aqui na Escola Beta. Or-ra-temos! Transcrição e Legendas Pedro Negri